A minha história começou assim, um dia nós estávamos plantando milho, quando chegou o técnico e se disponibilizou com esse projeto, até a gente na correria não deu muita bola, mas como a gente depois foi atrás e tentou buscar como é que funcionava e acabamos entrando nessa jogada aí, e deu certo, e para mim é uma realização estar aqui, no meio dos animais, receber o pessoal e demonstrar que funciona. Conforto animal, ver os animais remoendo, estarem bem, é uma realização. Indicaria que dá certo, só basta acreditar e implantar o projeto que dá certo, porque o animal confortado com certeza irá produzir mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma